Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne E galera, é o seguinte, vou trazer aqui apenas uma notícia, vou ser bem breve, mais ou menos Mais ou menos, vou ser tão breve assim, mas é uma notícia sobre a Nintendo Bom, mais uma vez, não é bem sobre a Nintendo, mas é sobre a Nintendo É o seguinte, olha, ontem, dia 6 de novembro, rolou uma transmissão especial de Smash Ultimate Smash Ultimate, para apresentar o Terry Bogart Da série FataFury, vocês conhecem, quem não conhece, faz uma pesquisa rápida aí Terry Bogart, que ele tem um irmão também, o Andy Então são dois irmãos que eram da série The King of Fighters Quem não conhece, começou lá no arcade do Neo Geo e por aí vai a história Bom, mas ontem rolou uma apresentação, uma transmissão Para apresentar o Terry Bogart no Smash Ultimate, beleza? Ok Aí foi mostrado um novo estádio de luta, no fundo, vários personagens da SNK Porque o Terry Anderson é da SNK Só que não apareceu uma personagem principal também A Mei Shiranui Por que a Mei Shiranui não apareceu? Ficaram assim, mas ela é muito famosa, pô, uma personagem feminina importante, né? E é super famosa também nos jogos da SNK Mas por que? Agora vem a notícia Segundo, eu vou ler para vocês o que está escrito, olha Segundo Masahiro Sakurai, que é o chefe do desenvolvimento do game In Smash, é um jogo para garotas e garotas bonzinhos E por isso o Mei não entrou no game Bonzinhos, ele quis, deve ser um pleonasmo, né? Não quis dizer exatamente bonzinhos Só que traduzindo, ele disse Ela é sexy demais para aparecer em Smash Cara, como assim? É só fazer ela sem as roupas, sem os decotes, né? Pô, cara, quem conhece a Mei Shiranui Realmente no SNK, no Neo Gelda, que é da SNK Realmente ela é um pouco assim demais, né? Mas, pô, você vai trazer para os best? Traz para trazer uma diversidade de personagens Que já tem pra caramba, né? Mas para fazer essa, vamos dizer, celebração Também a personagem, que está aí há mais de 20 anos nos games E faz uma roupa um pouco mais comportada Não precisa ser igual a Chun-Li também Do Street Fighter, que, pelo amor de Deus A Chun-Li tem uma perna que é desse tamanho assim Não é possível Bom, mas é isso Então, o problema realmente É que ela A explicação é que Ela é sexy demais para estar no Smash E a Nintendo, sempre bem, muito conservadora Preferiu não colocá-la dentro do game Você, o que você acha disso? Concorda? Não concorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo Quero ouvir, quero ouvir Eu sempre comento com a galera, troco uma ideia Me siga no Twitter, no Facebook, nas redes sociais Agradeço muito a sua audiência Um abraço, até o próximo vídeo Valeu Tira 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 Tira